Nesse intervalo, evidentemente, que vocês vão perguntar, e eu também perguntei, não apenas aos técnicos, mas a todos aqueles que fizeram trabalho, vai haver uma perda. Essa perda vai ser reequilibrada? Primeiro ponto, que fez eu me convencer absolutamente, ela tem que ser reequilibrada por dever contratual. Todavia, ninguém vai pagar mais do que consumir. E ninguém vai deixar de pagar por consumir. Ah, então quer dizer que você tira dos pobres e vai passar para os ricos. Não é isso. Ninguém está tirando dos pobres para passar a conta para os ricos. O que nós estamos fazendo é o seguinte, o que você, consumidor, de 0 a 10, utilizar, você vai pagar. O que você, consumidor, de 10 metros cúbicos a 1 bilhão de metros cúbicos, consumir, você vai pagar. O que é justo, o que hoje não é feito assim. Mas e como é que vai fazer a diferença na empresa? Porque a empresa vai deixar de arrecadar, é uma empresa privada. Ela que contrate, ela que contrate empresas e sob a supervisão da Prefeitura Municipal, nós vamos ver se esse reequilíbrio é justo ou não. Mas esse é o que ele vai, desculpa. Pode falar, não é? O senhor mencionou que foram feitos ao longo de 8 meses estudos para apontar isso. Dentro desse universo de consumidores de até 10 metros cúbicos, vocês têm uma ideia da média que eles efetivamente consumiam, do quanto eles estariam pagando a mais? É lógico, ninguém ia ficar 8 meses estudando sem ter uma resposta para uma pergunta dessa. Mas então vamos lá. De 0 a 5 metros cúbicos. Pagaria quanto de 0 a 5 metros cúbicos? Hoje eles estão pagando R$ 75. Usou ou não usou? Sim. Mas é mais que, por exemplo, eu na minha casa, por exemplo... Eu vou te dar faixa por faixa. Eu vou te dar de quem consome 6 metros cúbicos, quem consome 7. Nós fizemos a média. São 56 metros cúbicos.